Tô envenenado meu. Tô envenenado meu. No meio das pedras meu. Tá caramba, eu acho. Tô entendendo é porra nenhuma. Puta que pariu, vei. Bicho, ele tem mobilidade Mobilidade é foda, pô. Rapaz, se o cachorro do Carrefour fosse um desse aí, meu amigo. Minha mulher é o segurança. Vou aqui pegar minhas coisas.